Parabéns, Gerdau Ouro Branco, pelos 35 anos de operação. Te desejo excelência em segurança e sustentabilidade. No coração mineiro, orgulho de ser e pertencer, Gerdau. Parabéns, Gerdau Zino Ouro Branco, pelos seus 35 anos. Muito sucesso! É uma satisfação muito grande de participar dessa belíssima história de 35 anos de operação da Gerdau Ouro Branco. Que venham muito mais anos e que tragam muita prosperidade para a nossa empresa. Bom pessoal, eu tenho muito orgulho em fazer parte dessa equipe. O que vale é a integração de todos e a união para ter um bom desenvolvimento da empresa. Eu tenho orgulho de pertencer a Gerdau devido a ser uma empresa robusta em segurança. E eu desejo que a gente continue assim. É sempre visando a segurança das pessoas em primeiro lugar. Meu nome é Adriano, trabalho no LCG, laminação de chapa doce. É orgulho de trabalhar na Gerdau. Parabéns a Gerdau Ouro Branco pelos 35 anos de operação. É um orgulho imenso de fazer parte dessa equipe. Parabéns a Gerdau Ouro Branco pelos seus 35 anos de operação. É um orgulho de fazer parte dessa equipe. Parabéns Gerdau. Hoje o dia é de celebrar. Tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa história. E que a gente tenha um futuro de crescimento com um ambiente seguro e sustentável. Valeu! Muito orgulho em fazer parte desse time que compromete com segurança e saúde de todos nós. Parabéns pelos 35 anos de operação. Eu faço parte dessa história. A UZIN está completando 35 anos e produzindo 95 bilhões de aço. Com certeza tem a participação de cada um. Esse é um parabéns da... A UZIN a Rio Verdeu! Parabéns a Gerdau e a todos que já fizeram e fazem parte desses 35 anos de operação. Eu tenho muito orgulho e gratidão de fazer parte dessa história. Orgulho de pertencer a Gerdau porque ela trata a segurança em primeiro lugar. Valoriza o ser humano como ninguém. Parabéns a todos que fazem parte desse time que trabalha com segurança e produtividade. Estão sempre todos juntos aí trabalhando em equipe. 35 anos de sucesso. Muito orgulho de pertencer e fazer parte dessa história. O futuro se molda. 35 anos de usina coincidindo com 35 anos da minha vida profissional. Aqui me formei. Aqui me fiz. Muito obrigado, Gerdau. Parabéns a nosso Zinoro Branco pelos 35 anos de operação. E para todos aqueles que ajudaram a construir essa história. E que sim como eu, tenho certeza que tenho muito orgulho e uma gratidão muito grande de poder fazer parte desse time fantástico. E ajudar todos os dias a escrever mais um capítulo dessa história maravilhosa. Felicidades, Zinoro Branco!